Mas vai roubar a goiaba Filma, filma, anda! Roubando... Fica a minha fome agora, hein? Filma o tornado Tá passeio Tuim! Eu peguei um pensado aqui, outro aqui, ó Tuim! Fica a minha fome! Ai, meu sangue... Olha que lindo! Olha que lindo! Orelha! Chau! Cadê? Cadê? Filma aqui Thiago Filma Thiago! Aprite! o que o gato rio o um minuto eu vou dar uma puta não é brincou de guerrinha de goiaba aqui filé em humm que é misericórdia elas cresceu humm elas cresceu eita porra olha aqui mas é goiaba 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 sacolinha do farley ô mostra a marca da sacola não vei da onde cê eu tô eu tô da puta sai as corras, tu mano tão furtas mô, vai para a taxa ai velho vai para a taxa ai velho vai para quem inventa ai taca não ricardo, vai é uma taxa ai vai fazer sexo com as goiaba ô Thiago fala mostra fazer sexo com as goiaba não não pode pornografia no vídeo não vai sexo com as goiaba 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 esse vídeo aqui nós vamos vender daqui 10 anos coloquei leves um monte de filé da puta roubar as goiaba aí província na camiseta vai empurrando a moto goiaba 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 ah, desça da goiaba ai ó goiaba desça da goiaba aqui goiaba desça da goiaba 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 Eita porra, escutou o cachorro? Cachorro? Escuta Tá porra, cachorro Eita porra, toma daquela goiaba Falou hein Goiaba, goiaba, goiaba Meu Tá certo irmão, a irmã tá gritando Ah, tá bom Eita porra Pega sua cabocinha, olha o tampinho aqui Pega, enche a sua sacola, coloca lá de bora Não, vou encher, vou encher o Minha coisa de outra Não se importa nada, essa vez eu sabia que não se importa nada Da vida Ganhou, ganhou, ganhou Seu bagazinho da bunda Aí é feio hein Olha Meu Deus O 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